Quase morri do coração Figura de linguagem, na verdade não Quando você se aproximou Seria sensato avisar Quem eu tenho é um histórico por toda a vida É estranha a minha falta de responsabilidade afetiva Ai meu Deus, é, foi por pouco Eu achei que era amor, mas era tédio de novo Ai meu Deus, é, foi por pouco Eu achei que era amor, mas era tédio de novo Não era amor Não era amor, era tédio de novo Não era amor, era tédio de novo Agora eu falo umas coisas em francês sem sentido, tipo Não era amor, mas era tédio de novo Ai meu Deus, é, foi por pouco Eu achei que era amor, mas era tédio de novo Ai meu Deus, é, foi por pouco Eu achei que era amor, mas era tédio de novo Não era amor, 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 mas era tédio de novo Não era amor, era tédio de novo Eu achei que era tédio de novo